Oi, mama 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 Oi mamão, um tamanho só na mão Oi mamão, quem com cresce só na mão Oi mamão, quem com cresce só na mão Oi mamãe, não me jê prova de amor paiê Oi mamãe, não me jê prova de amor paiê Filha, nunca as ordem a ser lugar É que a trai, se é verdade, ele fala melhor mãe Ele casou, me chamou três e me morde a filho mãe É que a trai, se é verdade, ele fala melhor mãe Ele casou, me chamou três e me morde a filho mãe É que a trai, se é verdade, ele fala melhor mãe Ele casou, me chamou três e me morde a filho mãe É que a trai, se é verdade, ele fala melhor mãe Ele casou, me chamou três e me morde a filho mãe Música 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 Música